Você sabe o que faz um SDR que ele pode fazer pelas vendas da sua empresa? Nesse vídeo, você vai descobrir tudo sobre a função de SDR, como usar essa estratégia pra alavancar o seu resultado e como aplicar conceitos simples pra vender com previsibilidade e escala. Fica até o final desse vídeo, porque se você aplicar tudo que eu vou te mostrar aqui, você vai levar o seu faturamento pra um outro patamar. Antes de eu descer, comenta aqui embaixo qualquer coisa. É só fazer esse vídeo e ser entregue pra mais pessoas. Me conta, hoje você tem SDR ou não? Qual é a sua principal dúvida sobre a construção de uma área de prospecção dentro do teu negócio? Mas beleza, Tiago, o que significa essa sopa de letrinha? SDR, vem do inglês, Sales Developed Representative. Essa é uma área da empresa responsável pela prospecção e pela qualificação das oportunidades. Ele nada mais é do que alguém que trabalha na primeira etapa do teu funil, abordando os clientes que se cadastraram ou até mesmo prospectando clientes do zero com o objetivo de gerar reuniões qualificadas pro seu time de venda. Uma das bases da administração e da otimização de processo é o que a gente chama de segmentação de função. Eu queria que você pensasse comigo. Tem duas funções em venda. Tem a função de agendar reunião e a função de fechar venda. Quando você coloca o vendedor pra fazer tudo, o que acontece? Ele acaba sendo menos produtivo. Por quê? O esforço de prospecção, de construir leads, de abordar, de agendar reunião, qualificar e finalmente conduzir o processo de vendas é muito grande. Agora eu posso colocar uma pessoa só pra prospectar e uma pessoa só pra vender. O SDR é a pessoa que fica responsável pela primeira etapa. Se você fosse pensar na sua empresa agora, vamos falar sobre quatro etapas que existem dentro de todos os setores comerciais. Prospecção, diagnóstico, apresentação, negociação e fechamento. Dessas quatro etapas, onde você acredita que você tem o teu maior gargalo? 99,9% das empresas têm gargalo na prospecção. Porque não conseguem falar com a quantidade de potenciais clientes que precisa pra bater suas merda. Quando eu uso a estrutura de SDR, eu tiro esse gargalo que eu coloco um time inteiro só pra agendar reuniões. Isso também aumenta a eficácia de vendas, porque eu tiro um peso enorme das costas dos vendedores, deixando eles 100% focados em apenas fechar contratos. Agora, qualquer empresa pode ter uma estrutura de pré-venda, pode ter um time de SDR, não. É fundamental que você tenha um ticket médio, também conhecido como o total de receita que o teu cliente gera ao longo da vida, LTV em inglês, Lifetime Value, de pelo menos 12 mil reais. Abaixo desse valor, dificilmente você vai ter uma estrutura que consegue ser paga pela tua capacidade de geração de receita. Outro ponto de atenção que você tem que ter, o SDR vai servir pra ciclo de venda superiores a 20 dias. Se o seu ciclo de venda é muito curtinho, pode ser colocar um SDR apenas ao longo do seu ciclo de venda e não traga uma vantagem. O que eu quero dizer? Se você tem venda simples, teu ticket médio é baixo, se o processo de tomada de decisão é simples, você não precisa quebrar em duas funções, tendo um closer que qualifica e vende é o suficiente. Agora, se tem o desafio de se conectar com decisores, qualificar oportunidades em um ciclo de venda e um processo comercial mais complexo, se você segmentar a função, você vai conseguir alavancar a produtividade. E como que um SDR atua? No inbound e no outbound? Pra quem não sabe, inbound market é estratégia de geração de leads através de produção de conteúdo. Outbound marketing é geração de leads através da prospecção. No inbound, um SDR vai ser responsável pela qualificação das oportunidades. Cada um dos leads que se cadastra pra falar com o seu time, o SDR vai ser responsável de filtrar quem de fato faz sentido avançar para um executivo de vendas e quem não tem qualificação suficiente pra comprar e a função dele é conseguir fazer essa peneira. Já no outbound, a função do SDR é identificar contas, abordar decisores, qualificar e passar essa oportunidade pra frente. Em ambos os casos, a função do SDR é fundamental. No primeiro, ele tem um desafio maior de qualificação. No segundo, ele tem um desafio maior de conexão. Tá bom, Thiago, eu quero adotar essa estrutura, mas o que um SDR faz no dia a dia? Ele tem uma série de responsabilidades, mas em primeiro lugar, ele precisa pesquisar e identificar novas oportunidades. Ele vai usar diferentes ferramentas como o GoToSell, o LinkedIn, Sales Navigator e outras bases de dados pra conseguir identificar potenciais clientes. Segunda função, abordar esses clientes. Ele vai executar o que a gente chama de fluxo de cadência, tentando se conectar com decisores. Mandando e-mails, disparando WhatsApp, fazendo ligações. O grande objetivo dele é gerar reuniões qualificadas para o time de vendas. Finalmente, quando ele consegue um contato, ele vai precisar tomar uma decisão. Se essa oportunidade está no momento de falar com o Close ou se está cedo demais. Durante essa ligação, ele precisa confirmar três PEs. Primeiro, se ele está falando com alguém que tem porte o suficiente ou capacidade financeira pra pagar pelo produto ou pelo serviço. Segundo, poder. Estou falando com alguém que decide pela contratação de uma solução como a minha. Terceiro, problema. Estou falando com alguém que tem um problema a qual eu resolvo? Quando os três PEs estão presentes, eu tenho uma oportunidade qualificada. Quando falta um dos PEs, eu vou precisar de um pouco mais de tempo pra garantir que, de fato, estou falando com a empresa certa, com a pessoa certa, no momento certo. E qual é a diferença entre um SDR e um vendedor? O SDR se concentra em gerar oportunidades qualificadas. E o vendedor se concentra em converter oportunidades qualificadas em vendas. A função de vendas tende a ser um pouco mais complexa, porque implica em apresentar um produto, realizar diagnóstico, entender necessidades e, finalmente, fechar contratos. Já a função do SDR é, basicamente, conseguir abrir porta e agendar uma reunião qualificada pro executivo de vendas. E por que eu separo essa função? Toda vez que você segmenta a função, você aumenta a produtividade. Você deixa uma parte do time focada apenas em falar com as pessoas certas, enquanto a outra está concentrada em converter. Contatos em receita Quando você faz a segmentação de função, você potencializa o melhor dos dois mundos. Você faz com que os SDRs cada vez se conectem mais e com que os executivos fiquem o máximo de tempo na frente de pessoas que tomam decisão, por consequência, alavancando a capacidade de gerar receita. Quando você bota o teu vendedor pra fazer tudo, fica parecido com o pato. Já viu o pato? O pato nada, o pato anda e o pato voa. O que o pato faz bem feito? Pois é, quando você quer que o teu vendedor faça tudo, você acaba abrindo mão e alavancar a produtividade dele, tanto em capacidade de conversão, quanto em capacidade de gerar receita. E quais são as habilidades fundamentais pra um bom SDR? Primeiro de tudo, a habilidade de comunicação. A sua voz vai ser a principal ferramenta. Você vai ter que ser capaz de se comunicar com clareza, tirar objeções, transmitir segurança e, finalmente, agendar uma reunião qualificada. E é fundamental que o SDR treine a linguagem da persuasão. Fazendo as perguntas certas e despertando dores em seus clientes. Mostrando o quanto é urgente resolver o problema. Ampliando o nível de consciência, ao mesmo tempo que ele agenda uma oportunidade qualificada pro executivo chutar para o gol. Fundamental, o SDR tem que ser curioso. Afinal, o teu trabalho é quase que de um CSI. Ele tá investigando, descobrindo informações, criando teses, criando hipóteses. Por que essa empresa tá crescendo? O que aconteceu em relação a essa notícia? O que tá acontecendo nesse momento nesse cliente? Quanto mais curioso ele for, maior será a sua capacidade de coletar informações que serão muito valiosas na próxima etapa de venda. Persuasão e rapport. Ele tem que ser capaz de se conectar genuinamente. Você não vai topar avançar pra uma reunião se você não confiar na pessoa que você está falando. E o rapport é essa habilidade de quebrar gelo, de se tornar mais próximo, de passar confiança num nível quase que inconsciente. E ao mesmo tempo, persuadir. Mostrando que a vida do cliente pode ser modificada, uma vez que ele entenda melhor seus problemas e como a sua empresa pode ajudar. Agora é fundamental. Um SDR tem que ser capaz de ser organizado e analisar dados. Quais ações estão funcionando? Quais e-mails estão tendo mais abertura? E eu preciso registrar todas as informações coletadas dentro do cliente pra garantir que o meu executivo de vendas consiga ir pra reunião muito bem preparado. Sem ter que fazer perguntas que eu já fiz no passado. A organização é fundamental tanto pra registrar esses dados quanto pra passar essa informação pra frente. Agora é aquilo. Pode ser que você esteja na dúvida de como montar a máquina de vendas e como montar todos esses processos. Eu preparei um treinamento de como construir um time de vendas que entrega 5 vezes mais resultados. Dentro desse treinamento eu vou te explicar o que é Kanban Prospect, o que é Seus Model Canvas, o que é Fluxo de Cadência, as principais ferramentas pra você alavancar a sua maturidade e preparar a tua estrutura pra poder contratar um SDR. Eu vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Esse curso poderia estar sendo vendido pra você porque ele tá muito completo. Mas eu vou te dar ele de presente, porque eu quero ver a tua empresa aí pro próximo nível. Vai lá, garante a tua vaga agora e aproveita que ele é gratuito. Agora, Thiago, como é que eu vou implementar o SDR na minha empresa? Eu vou te dar um overview de tudo que você precisa fazer. Papel e caneta. E cria um plano de ação pra executar isso. Primeira coisa, você tem que definir o perfil de cliente ideal. Por quê? Quando eu tô fazendo uma ligação, quando eu tô escrevendo um e-mail, eu não tô apresentando o meu produto. Eu tô perguntando sobre as dores e problemas que os meus clientes normalmente têm. Só que cada cliente vai ter uma dor e uma necessidade diferente. Por que eu defino o ICP, ou o perfil de cliente ideal? Eu vou definir de todos os clientes que eu já atendi, quais que eu entreguei mais valor e mais sucesso. E eu vou explorar as dores que eu sei que esses clientes normalmente têm antes de contratar a minha solução. Segundo, eu preciso criar um processo estruturado. Eu não quero que o SDR decida o que ele vai falar em cada ligação, ou que ele escreva cada e-mail que ele vai enviar. Não, ele precisa ter um fluxo de cadência, ele precisa ter template de e-mail, ele precisa ter roteiro de ligação, ele precisa ter perguntas de qualificação. Cada um desses artefatos são fundamentais pra que o SDR consiga executar com produtividade e excelência. Quando o teu SDR tem que ligar e descobrir o que ele vai falar no telefone, ferrou, ele não vai ser produtivo. Agora, quando você desenha quem é o cliente ideal, mapeia jornada de compra, constrói processo, configura um software de Sales Engagement pra que ele faça isso com máxima produtividade, você chega a aumentar em 75% a capacidade de conexão de um SDR dentro da tua estrutura. Eu tô te dizendo que se você fizer isso antes de começar a contratar ou executar, você consegue trazer 75% mais oportunidade por pessoa. Desenhei o processo, agora eu vou criar metas claras pro meu SDR e bonificação. Ele vai ter uma remuneração quando ele bate meta e uma remuneração quando ele não bate. Tudo isso deixa claro e motiva as pessoas a perseguir um objetivo comum. Passo 3. Contratar SDRs. Agora, baseado no teu perfil de cliente ideal, você sabe o nível de senioridade e perfil de SDR que você precisa. Então, ou você vai contratar uma empresa de recursos humanos ou utilizar o seu próprio RH, colocando lá a descrição de vagas, a estrutura, o modelo de remuneração e tudo que é necessário. Se você precisa de ajuda com isso, a gente tem uma imersão chamada Imersão Growth Machine, onde eu vou desde a definição de quem você contrata até mesmo cada um desse processo. No final de 3 dias, você sai com tudo montado na tua empresa pronto pra alavancar de vender. Eu vou deixar o link da imersão na descrição desse episódio. Assim, você pode ir lá, solicitar um diagnóstico gratuito e usar o Tiago Reis pra montar todo esse processo junto contigo. Definir CP, desenhar o processo e contratar SDR. Agora eu preciso monitorar e otimizar. O que é fundamental? Quando você começa a fazer algo, você vai começar a fazer algo com pouca experiência e ao longo do caminho você vai ficando melhor. Então, você já tem tudo agora desenhado. Agora é só executar e medir. Quantas reuniões nós estamos gerando? Quantos e-mails estão sendo feitos? Quantas ligações estão sendo realizadas? A função do SDR é uma função muito operacional. Se você não monitorar a execução e ficar melhorando ela ao longo do caminho, a chance do SDR desengajar, desistir e não gerar nenhum valor pra tua empresa é muito grande. Então, faz o dever de casa. Nada adianta você sair se esforçando sem a preparação. Agora preparou? Monitora, mede e otimismo. Por mais que você possa parecer muito complexo, a J-Expert aumentou em 120% a capacidade de gerar demanda, implementando um setor de prospecção de cliente e um setor de SDR. O Viola, o CEO da empresa, entendeu que ao segmentar a função de vendas e prospecção, seria possível falar com empresas cada vez maiores, gerando mais receita, mais faturamento e alavancando ainda mais o resultado. 120% de aumento de geração de oportunidades. Eu vou deixar o link desse case também na descrição desse episódio. E, Tiago, quais são as vantagens que eu tenho ao montar um setor de SDR dentro da minha empresa? Primeiro, o teu vendedor ganha mais tempo. Aqui na Growth, a gente trabalha pros nossos vendedores fazerem 4 reuniões por dia. É impossível você prospectar e atender clientes nesse volume. Porque 50%, se não 60% do tempo do vendedor vai ser gasto tentando falar com novas pessoas. E aí você vai ter um movimento que é um mês eu vendo, outro mês eu não vendo. Um mês eu vendo, outro mês eu não vendo. E isso vai ferrar o teu fluxo de caixa. Segundo, quando eu tenho um time prospectando, eu tenho uma geração constante de lixo. Isso vai fazer com que todos os dias cheguem novas oportunidades para o seu time de venda. Terceiro, escalabilidade de venda. Agora que você tem dois SDRs na sua estrutura e você quer aumentar o seu faturamento mais uma vez, é só contratar mais dois. Você já dominou o processo, já dominou os templates, agora você vai ter que fazer recrutamento de novos SDRs, treinar, onboardar. E quando eles estiverem produtivos, você dobrou sua capacidade de venda. Isso não acontece quando você tem uma dependência de indicação ou quando você não tem um setor comercial que faz prospecção. E por último, aumento do retorno sobre o investimento das suas campanhas de marketing. Não adianta gerar lead se você não tiver uma boa taxa de conexão ou um time to response curto. Quer dizer o seguinte, que você rapidamente se conecta com as pessoas que se cadastram pra falar contigo. Isso vai fazer com que você cada vez mais consiga entregar mais retorno sobre o seu investimento em marketing. Agora é fundamental ter um bom processo, ter o time certo. E tá o tempo inteiro otimizando. Se você colocar em prática o que foi dito, você vai levar o seu faturamento pra um outro patamar. Você não sabe montar esse processo, o link pra você criar um time de vendas que entrega cinco vezes mais resultado está fixado no primeiro comentário. Nele eu preparei o que tem de mais avançado pra você construir 100% do processo com todos os templates que eu listei aqui e com um passo a passo definitivo pra você escalar suas vendas de maneira definitiva. Executa. Marca no sininho pra ser notificado, deixa sua curtida e comenta aqui embaixo qual é a tua maior dúvida na hora de contratar, treinar e capacitar os seus SDRs.